Qualquer coisa a gente já marca um noivado, meu, a gente nem tinha se conhecido ainda, coisa de uma semana a gente tava conversando, a mãe dele já queria marcar um noivado, porque o certo, porque ela é meio apressada, mas não, pela religião não, né, tipo, ou se você quiser também, mas é que as coisas são muito assim, tipo, pela porta da frente, sabe, nada escondido, os pais tão cientes, a família tá ciente do que tá acontecendo. Sim, mas aí, pera, então teve primeiro o casamento religioso, depois o pedido pra festa? Então, por quê? Não dá pra ser no mesmo dia o casamento religioso? Dá, mas o que que acontece? É que meu marido queria, como ele vinha sempre pra Santa Catarina, de Santa Catarina pra São Paulo, ele tinha que ficar em hotel, ele que não pode ficar na minha casa, entende? A gente não podia sair sozinhos, a gente não podia... Dava um trabalho. Isso, aí ele falou assim, vamos fazer o casamento religioso, porque assim, a gente já pode se beijar, a gente já pode sair juntos, ele já pode dormir na minha casa, aí a gente foi e fez o casamento, e depois em agosto, oito meses depois, a gente fez a festa de casamento. E como que é esse casamento? Eu ia falar, e como que foi? A festa de casamento? Não, o religioso. O religioso, como que é? Teve uma cerimônia religiosa. Entendi. Numa mesquita? Não, não precisa ser na mesquita, foi na casa dele. Pode ser em casa. Isso, foi na casa dele, foi um líder religioso, aí a gente assina um documento de casamento, porque é casamento mesmo, e tem o dote, a mulher muçulmana, ela ganha um dote. O que é isso? Antigamente, não tinha, as mulheres tinham que dar dote pro homem quando iam se casar, mas no Islã... Que era o pai que pagava, não era isso? Isso. O pai da mulher que pagava pro homem. É, agora, no Islã não, é o homem paga pra mulher, pra mulher, não paga pro pai, é o dinheiro pra mulher. E você tá comprando, não é só dinheiro, se você quer dar joias, se você quer dar presentes, o que você quiser dar é um presente pra mulher. Mas o que é isso? Tá querendo comprar mulher? Não, você tá dando um presente pra ela. Entendi. Pra agradar. Pra agradar, é, tipo, coisas que ela quer comprar pra casa dela, coisas que ela quer pra ela. Não, tipo assim, eletrodomésticos, né? Mas se ela quer comprar coisas pra ela. E não tem um padrão, não é? Tipo, no mínimo tantos. Não, vai dar a condição financeira de cada um. Entendi. E tem aliança, essas coisas? Tem, tem aliança. Tudo certinho. Sabe, eu não entendi uma coisa. Você falou que se já tá conversando, é porque vai casar, é isso? Não, não quer dizer que você vai casar. Quando você tá conversando com alguém, nesse nível, assim, tipo, é que você sabe que você... Há um tempo, né? É, você quer, você tem... Quando você conversa com uma pessoa, é pra casar. Você não conversa pra perder tempo, né? Entendi. Mas aí você já teve, tipo, conversa... Já, já conversei com outras pessoas. Ah, entendi. Só que não deu certo. Ah, entendi. Nossa, gente. Sabe o que eu acho que falta muito? Porque eu acho que os casamentos e relacionamentos acabam muito porque falta diálogo. Não tem diálogo. Não, no começo não, amiga. Também. Eu acho que no começo é muito fervo ali. É, é muita paixão, né? É muito corpo, muita pele. E acaba esquecendo que tem que ter a parte do diálogo, né? Que é importantíssimo pra um relacionamento se manter. E fora isso, as pessoas também estão muito individualistas. Pra um casamento dar certo, pra um relacionamento dar certo, você não tem que fazer coisas pra ele? Sim, acho que é uma doação dos dois lados. Sim, você vai fazer coisas que você não quer, mas pra agradá-lo. E ele vai fazer, com certeza, coisas que ele não quer pra te agradar. É uma troca ali. É, porque imagina, não vai ser sempre do meu jeito e nem sempre do jeito dele. Vai ter que ser... A gente vai ter que dividir, né? Cede, né? Isso, eu vou ceder e ele vai ceder. Sim. Porque se um não ceder, nunca vai dar certo. E isso que também tá acontecendo muito. As pessoas querem, não, quero do meu jeito e pronto. Se não for assim... Não deu certo, próximo, né? Próximo, é. É fácil, né? Sim, mas a gente vê que é muito descartável. Tem muitos relacionamentos que começam nas redes sociais, pessoas começam à distância, porque, gente, você fica falando... Até a Nanda que veio aqui, lembra que ela ficou falando com o... Ah, é verdade. Com o Diogo. Eu sempre confundo Diogo, Diego. Diogo, né? Diogo Milim. É, do Diogo. Que eles ficaram falando há muito tempo, né? Pra depois se encontrarem e tal, começaram a namorar. Mas, realmente, a conversa é a base, né? É a base de tudo. Você... O ruim é quando que é o bom no papo. Aí você chega... Engana ali. É, você chega pessoalmente e vê que não é aquilo. Mas, e aí... Sabe o que eu ia perguntar? Não tem... Vocês são casados no cartório, assim, ou não? Não, o civil a gente não é. Mas pode casar no civil. Pode casar. Mas já acabou não casando no civil. Mas também já é união estável, né? Dois anos já tá casado. Isso também serve pra vocês? Tipo, tem esse negócio... O que tem que fazer é o casamento religioso. Tá. Agora, o civil vai de cada um fazer ou não. Entendi. Mas também, hoje em dia, já tem união estável que não... Que dá na mesma. É, porque tem os casamentos... Tipo, casar com total... Separação... O moço quer uma declaração. Gente, o moço quer uma declaração. Ele tem que pagar, não é? Ele tem que fazer a declaração. Paga aí pra mim. Por favor, moço. Ah, tem tudo. Super no plastique. Tudo. Tem vários efeitos especiais. É, você que tem que fazer a declaração pra mim. Ó, vai ter que pagar aí a publi. E aquela... Um beijo, moço. Ó, duzentos reais. Não aceito mesmo. No mínimo. Brincadeira. Tá, e agora... Aí, vamos lá. Vamos supor que... Deus... Deus me livre. Mas vamos supor. Você casou e quer separar. Pode separar. A gente pode separar. E aí, mas o marido tem que autorizar. Não. Você quer... Se você não quer... Se você não tá dando certo. Dentro de um relacionamento. É melhor você se separar do que você viver em uma vida ruim, né? Infeliz. É claro. Deus não gosta. Não é uma coisa assim... Ah, se separa por qualquer coisa. Tem que se separar por, tipo... Coisas, assim, sérias. Sérias mesmo. E se você não tá feliz também... Vai ficar prendendo uma pessoa com outra pessoa que não tá feliz? Entendi. Mas e aí, se só um quer separar e o outro não quer, não tem isso? Ah, tem que ter acordo entre eles. Tá, entendi. E aí, se você não tá feliz também... Obrigado.